Vou ligar o patrão aqui que carregar uma carrada de cebola ou o cliente não tá querendo a cebola. A cebola chegou boa. Oi patrão, sou eu de novo. Não tem essa carrada de cebola que eu carreguei? Foi. Bem. Pois é, o cliente aqui não quer não. Uma cebola bonita, graúda. Diz que a cebola tá inchada. Pois é, eu carreguei uma cebola aqui no Santa Catarina, ela é até pequena. Aí os caras falaram, você joga água. Isso, água. Água, isso, água de chuva. Eu nem precisei de jogar porque choveu na cebola, não tem? Choveu, daí eu peguei e cobri com a lona. Falei, cobre com a lona que a cebola vai dar uma inchada. Por isso chama de Maria Chorona. Vai dar inchada, vai ficar cada cebolão. Tá tamanho do acacanque, tamanho do coco da Bahia a cebola. Chadona. A carga até cresceu, patrão. Aí chega aqui e o cliente não quer uma cebola bonita dessa. Patrão. Ah, não. Não pode jogar água na cebola? Alguém sacaneou comigo. Patrão. Quanto ao quilo da cebola? Eu vou ter que pagar a cebola? Patrão. Vamos lá.